Eles já se apresentaram em várias cidades do Brasil e até mesmo fora do país. E este mês, o coral Canto Musarte completa 30 anos de história. Para celebrar a data, os integrantes estão preparando uma série de atividades especiais. O coral Canto Musarte foi construído em 1985 de maneira independente. Na época se chamava Nosso Coral e já tinha como meta o resgate da cultura erudita e popular na cidade. Com o tempo, se tornou referência em Nova Friburgo e já levou o talento para o Brasil e exterior. E o ano de 2015 está sendo especial para o coral Canto Musarte. Isso porque o grupo faz 30 anos. Unidos pela música e relembrando toda a trajetória, os integrantes estão preparados para comemorar. Muito gratificante como profissional de música. Eu comecei com o Canto Musarte. Eu criei o Canto Musarte há 30 anos atrás, começando depois de fazer faculdade. Aí foi emendando até hoje. Eu sou o elemento mais antigo do Canto Musarte, desde a sua criação. Uma curiosidade do grupo é ter o mesmo regente por tanto tempo. Isso é muito raro no Brasil. A gente vê instituições com centenárias, mas não com a mesma pessoa à frente. 30 anos em Canto Coral com a mesma pessoa à frente é muito difícil no Brasil. E nós estamos provando que é possível, né? Com 21 integrantes, o coral é composto por profissionais de diversas áreas, dos experientes aos novatos. Mas uma coisa todos têm em comum, o amor pela música. Eu comecei com 17 anos de idade. Fui convidada por uma amiga a conhecer o grupo, que na época, em 1985, se chamava Nosso Coral. É um ano que a gente tem muito a comemorar, tem muita história. Nesses 30 anos passamos por muitas coisas, vivenciamos muitas coisas bacanas. E a gente pretende, se Deus quiser, nos dar força e ainda continuar um bom tempo com o coro. Eu trabalho no comércio. É uma terapia, né? Para quem leva vida agitada no dia a dia. E quando chega no final de semana, é realmente muito bom participar de um grupo como esse. Tem quatro anos. Todo mundo é coletivo. A gente aqui não se considera só um coral, mas é uma família. A gente sente uma responsabilidade de estar juntos, de estar fazendo as coisas, de ver o quanto isso é importante para a cultura em Friburgo. Isso é muito legal para a gente. Sem um ano, eu sou a mais novinha do grupo. São 30 anos e a gente tem que estar todo mundo junto. Esse é um trabalho bem comunitário para ficar bem legal. Os preparativos para a comemoração estão a todo vapor. O coral promete muita festa durante todo o ano e muitas outras histórias vêm por aí.